Música Olá, bom dia pra vocês de casa que nos acompanham, sejam muito bem-vindos. Estamos ao vivo, são 10 horas da manhã pelo horário de Brasília. E a partir de agora você confere as principais notícias desta terça-feira. Começamos essa edição com informações de Guarapuava. Forças de segurança continuam as buscas por suspeitos de um ataque a uma empresa de valores na região central do Paraná nesta terça-feira. A polícia militar informou que faz um cerco em uma região de mata, onde acredita que os assaltantes estão. A tentativa de assalto aconteceu entre a noite de domingo e a madrugada de segunda. Dois policiais e um morador da cidade ficaram feridos. Mais de 30 criminosos fugiram sem levar nada. Mais de 200 policiais trabalham nas buscas pelos assaltantes. A estratégia se concentra no distrito da Palmeirinha, que tem várias propriedades rurais e conta com 4 mil habitantes. Ainda na segunda-feira, um suspeito de envolvimento no crime foi detido pela polícia civil. Segundo as investigações, o homem teria auxiliado os assaltantes, fornecendo o armamento de uso exclusivo das forças armadas. O homem prestou o depoimento e foi liberado. O presidente Jair Bolsonaro anunciou a chegada de profissionais para o programa Médicos pelo Brasil. Ele é o substituto do Mais Médicos. De acordo com a Agência Brasil, na primeira etapa, mais de 500 profissionais foram chamados entre médicos e tutores para serem distribuídos em 24 estados. Mais de 1.700 profissionais devem ser convocados até o final do mês. Quero comentar o Queiroga para esse programa Médicos pelo Brasil, onde mestres de verdade, bem remunerados, vão ser espalhados pelo Brasil para bem atender a nossa população. Isso não é uma continuação do programa Mais Médicos da senhora Dilma Rousseff. O programa foi criado em 2019 para, de acordo com o governo, estruturar a carreira médica federal para locais com dificuldade de fixar o profissional e com alta vulnerabilidade social. Os locais incluídos no programa foram definidos por graus de prioridade baseados em critérios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e no percentual da população vulnerável. Agora vamos mudar um pouco de assunto, vem comigo, vem mais um pouquinho, vamos juntos ao vivo com a câmera 3 até a Praça da República, aqui na região central de São Paulo, ver como está o tempo nesse momento. Olha só, hoje o sol apareceu logo cedo, tem muitas nuvens de instabilidade, mas a temperatura subiu um pouquinho. Atenção que podem ocorrer pancadas de chuvas em áreas isoladas da capital. De volta comigo aqui na câmera 1, vamos conferir a previsão do tempo para esta terça-feira em algumas cidades do país. De olho no nosso telão, começando aqui por São Paulo, que hoje já registrou temperatura mínima de 14 graus, mas a máxima pode chegar aos 25, esquenta um pouquinho. Em Cuiabá, Mato Grosso, o dia vai ficar quente. A mínima por lá é de 19 e a máxima chega aos 34 graus. Para finalizar, em Palmas, capital do Tocantins, o tempo deve ficar instável. O sol vai aparecer entre nuvens durante todo o dia, com mínima de 23 e máxima de 33 graus. Agora falamos da pandemia. Os Estados Unidos determinaram que o uso das máscaras no transporte público já não é mais obrigatório. A magistrada Catherine Mizzell, de Tampa, na Flórida, determinou que os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, o CDC, ultrapassaram sua autoridade ao impor a exigência que se aplica a aviões, trens, metrô e ônibus. O CDC é a principal agência sanitária federal. Nas últimas semanas, o governo do democrata Joe Biden vem sofrendo uma crescente pressão para flexibilizar ou anular a medida. Cerca de 20 estados, liderados por republicanos e várias grandes companhias aéreas, pediram o fim do uso obrigatório de máscaras nos aviões e outros meios de transporte público. Mas, na semana passada, as autoridades federais decidiram estender a exigência até pelo menos 3 de maio. A ordem de utilização das máscaras foi emitida pelo CDC em 3 de fevereiro de 2021, pouco depois de Biden assumir a Casa Branca. O governo americano considera decepcionante a sentença da juíza, afirmou a porta-voz Jen Psaki, ressaltando que o CDC segue recomendando a utilização de máscara no transporte público. Agora nós vamos para uma atualização do conflito no leste europeu. O presidente ucraniano anunciou que seria o início de uma segunda fase da guerra, com a ofensiva russa focada no leste da Ucrânia, uma região parcialmente sob o controle de separatistas pró-russos. Ofensiva russa contra o leste da Ucrânia em curso. Agora podemos confirmar que as tropas russas começaram a batalha pelo Donbass, algo que eles vêm se preparando há muito tempo. Grande parte do exército russo está agora dedicada a esta ofensiva. Não importa quantos soldados russos sejam trazidos para cá, lutaremos. Vamos nos defender, faremos isso diariamente. Não vamos desistir de nada, ucraniano. E não precisamos do que não é nosso. Mais cedo, o governador ucraniano da região de Lugansk, Sergei Gaidai, relatou combates em Rubis, Nipopasna e em outras cidades pacíficas. De acordo com autoridades regionais, pelo menos oito civis morreram nesta segunda por disparos e ataques russos. E olha só, nesse 55º dia de conflito, a Rússia deu um novo ultimato para que soldados ucranianos e mercenários estrangeiros em Mariupol se rendam. E uma última informação. A guerra na Ucrânia provocou um aumento de 20% no custo do setor de saúde. O levantamento foi feito pela ABMED, que é a Associação Brasileira da Indústria de Tecnologia para a Saúde. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. Todas as empresas ouvidas pela ABMED relataram ter registrado aumento com gastos setoriais. Justamente por causa dos custos com logística e flutuações do câmbio decorrentes da guerra na Ucrânia. 30% delas relataram altas superiores a 20% nos dispositivos e equipamentos de saúde. Isso na comparação com o primeiro trimestre de 2021. Em contrapartida, 90% das empresas esperam fechar o primeiro trimestre com faturamento maior do que no mesmo período do ano passado. E por isso, metade delas tem planos de aumentar seus investimentos. Agora, sobre o volume de materiais importados. Ainda segundo o monitoramento da ABMED, a guerra não teria influenciado em nada nesse sentido. Pelo menos é o que dizem 85% das empresas ouvidas na pesquisa. Obrigada aí pelas informações, Maria Clara. Por enquanto é isso, mas eu volto às 11 da manhã falando que com o preço dos combustíveis lá nas alturas, aumentou a procura por motos. Tem até fila de espera. É daqui a pouquinho, você não pode perder. E claro que eu espero você. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri